Uma colher em jejum tirou meu marido da cama do hospital, ele berrava dia e noite. Pessoal, vocês não sabem, mas o vinagre aqui, esse daqui, o de maçã, ele vai proteger o fígado, ele é rico em ácido gálico lático, entre outros que atua diretamente no seu fígado, vai melhorar as suas atividades, o que é excelente para quem tem gordura no fígado. Olha isso, pessoal, eu sinceramente, se eu tenho gordura no fígado, eu já mama aqui mesmo na garrafinha, porque se auxilia para tirar gordura do fígado, isso aqui é muito bom. Você sabe o que é ter gordura no fígado? Meu Deus, é muito, muito perigoso. Pessoal, vocês também não sabem, mas sabe por que ele é bom? Para estar auxiliando aí nas doenças cardiovasculares, olha isso. Então, isso está dizendo que vai trazer melhor circulação, o coração vai trabalhar melhor e assim vai estar te auxiliando. Olha só que maravilha. Pessoal, vai estar auxiliando aí no LDL. Você sabe o que é o LDL? É aquele colesterol ruim. Olha que maravilha. Ninguém dá nada, né, gente? Ah, coloca lá na salada e tá bom. Não. Vamos aí, pessoal, só no gargalo aqui, ó. Vinagre de maçã, só que não é assim, não. Eu vou mostrar para vocês como é que faz direitinho e bem bonitinho. Então, pessoal, como eu falei, vai diminuir a glicose no sangue e também para quem é diabético. Olha isso. Uma boa dica aí para você fazer pode ser em jejum pela manhã antes do café, porque assim vai estar tudo ok bonitinho para ele agir rapidamente. Mas, pessoal, cuidado que também tem as contras indicações. Pessoas que têm problemas gástricos não podem estar fazendo, tá? Porque senão vai prejudicar. Então, tem que tomar cuidado. Se tiver dúvida, pode pesquisar no Google, o Google fala tudo. Então, cuidado aí, tá bom? E se você estiver amamentando, esquece. Também não, tá? Olha essas contras indicações aí. Vamos seguir a risca. Então, aqui, pessoal, eu vou pegar aqui um copo de água. Nossa água aqui, ela é do filtro. Prontinho, pessoal. Como eu falei, aqui está um copo de água em temperatura ambiente. Já tinha falado para vocês. Faz isso para o café da manhã em jejum, que vai muito bom, vai auxiliar bastante aí, tá? E assim, pessoal, cuidado também. Se você tiver algum tipo de alergia, esse daqui você vê as contras indicações, porque também não é aconselhado usar. Além também que vai auxiliar para você emagrecer. Eu vou colocar aqui uma colher de chá do vinagre de maçã. Não pode ser ele puro, então, por isso que você tem que misturar ele na água. Coloca, mexe bonitinho. Mexe tudo, tudo, tudo. Como eu disse, aqui é um copo, tá? Um copo de água para uma colher de sopa de vinagre de maçã. Eu gosto muito de usar esse daqui, ó. Que a acidez dele é 4% e é muito bom. Esse aqui é o orgânico, é excelente, pessoal. Ó, já está misturado aqui e agora eu vou aqui experimentar. Ah, de conta que está em jejum, mas já foi já, passou a manhã. Estou aqui na tarde agora, então vamos lá. Gostoso, pessoal. Não é ruim, não. Mas assim, tá? Uma colher só de sopa, não mais. Então assim, pessoal, essa é uma dica que vai auxiliar aí bastante, tá? Para você. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Passorinhas.